E teve um homem que também foi morto durante um confronto com a polícia. Como é que foi aí na região, hein? Esse caso, Riva, foi na madrugada de domingo. A polícia militar, a companhia de choque, deu ordem de parada para um carro que estava na BR-369, no município de Cambé. E aí ele desobedeceu, começou então uma perseguição que durou cerca de 15 minutos e foi terminar na Zona Norte, aqui de Londrina, no Jardim Pacaembu. Nesse local, houve então uma troca de tiros e o homem de 33 anos não resistiu e morreu. O Samu e o Seat foram acionados, estiveram ali no local, mas só para confirmar de fato esse óbito. A gente não tem a confirmação, Riva Roli, se o carro que esse homem dirigia tinha algum indicativo de roubo ou não. O fato é que ele desobedeceu e aí depois ainda entrou numa troca de tiros com a polícia, acabou perdendo a vida. Riva. Olha, se a gente não está conseguindo trazer o tal do policiamento ostensivo, que é a prevenção, nós temos um policial para cada 666 pessoas aqui no Estado do Paraná. Quando a ONU determina no máximo um policial para cada 450, ou seja, nós estamos com 30%, 40% abaixo do efetivo necessário que a gente precisaria ter para dar segurança para as pessoas. Quando aciona a polícia e ela vai atrás dos criminosos, normalmente aí a polícia do Paraná consegue dar resposta, porque com treinamento, isso nós não podemos negar. A polícia do Estado do Paraná é absolutamente bem treinada, só que a gente precisa daquela polícia mais participativa, no bairro, conhecendo as pessoas, com o celular na mão, trocando ideias, em grupo de WhatsApp. Por isso esse app é tão importante. Para aí sim, a gente botar a polícia andando na rua, parzinho, lado a lado, dois policiais caminhando pelo bairro, encontra um outro, faz aí uma área, dois policiais andam 300 metros, outro andam 400, aí sim a gente vai ter. Mas pelo menos, na hora do confronto, de segurar o bandido, de pôr atrás das grades, aí a nossa polícia tem dado a resposta. Culpa dos policiais? Absolutamente que não. É falta de gente mesmo. Aí não tem condições de dar extrema segurança para o nosso povo. Apesar dos números virem diminuindo, a sensação de segurança também vai se extinguindo.